Bem, passageiro consciente viaja de cinto. Esse é o nome da ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O objetivo é conscientizar os passageiros que viajam no transporte rodoviário interestadual e internacional sobre a importância de usar o cinto de segurança durante toda a viagem. Antes da viagem começar, o motorista dá o recado. A gente pede a gentileza que use o cinto de segurança, pois é um item da segurança de vocês mesmos, tá bom? O cachorrinho e a dona viajarão com o cinto de segurança de São Paulo até o Rio de Janeiro. Aconteceu de acidente comigo e eu estava com cinto, realmente eu me machuquei muito pouco graças ao uso de cinto de segurança. Para muita gente, um ônibus do tamanho desse aqui pode dar uma sensação de segurança. Mas o que poucos levam em consideração é que a batida de um ônibus que se move a 100 km por hora pode deixar o corpo de uma pessoa até 30 vezes mais pesado. E o impacto de uma colisão como essa equivale ao de uma queda de um prédio de 14 andares. Por isso, nunca é demais usar o cinto de segurança. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Transporte Terrestre em cidades do Paraná mostra que o uso do cinto oscila entre 40% e 50% entre os passageiros de ônibus. A campanha itinerante da NTT está em São Paulo até outubro e vai passar por sete cidades no interior do estado. A gente aborda o ônibus no momento do embarque, faz a fiscalização usual que nós fazemos de condições de segurança do veículo. E depois disso, nós abordamos os passageiros e fazemos a campanha. Conscientizamos ele sobre a importância do uso de cinto de segurança. O cinto de segurança pode evitar várias lesões que são potencialmente graves e pode ter a ilusão de que o banco à sua frente vai evitar que você tenha um impacto forte mas o próprio impacto contra o banco da frente já pode causar várias lesões graves. Segurança. Qualquer acidente, você está afivelado, é importante. Tem gente que não respeita, né? E aí acontece alguma coisa mais grave. Acho que cinto é importante, né? Tanto em ônibus quanto em carro.